Música 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 Pois não, não acho a minha vassoura E o que te interessa, hein? Vi você barrendo o pátio com a minha vassoura Será que você me deixaria entrar na sua casa Pra ver se sua mãe Está por aí? Mas é claro, os talheres estão GAY Música 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 Anda logo, Slane Chega atrasado Peraí Mimão Acho que eu errei de casa Não, ali mora Quinha Música Sabe daqui, fãi Quinha! Você deve morrer Música Música Sempre diz a mesma coisa, mas sempre me recebe com um golpe Ou então me joga alguma maconha O que foi que você tirou? Música Música Os cachos de aqui vão ter companheira da escola Tá? Puxa, que porcaria Não é pra atravessar a rua correndo, hein? Menos ainda atravessar a rua da escola que é uma ladeira Cê roda e quem te alcança Música Bem Bem, diga alguma coisa Música Sim O professor te pergunta de onde vem o algodão E você responde Da Sua mãe Música Mas já lhe dá Loxas americanas Como pode, né? Você sim É muito inteligente, não é? Vinho Qual era a maior cascata do mundo? Sua mãe E eu caí E você então? Eu que? Quando deram a prova de aritmética Você resolveu todos errados Que é isso? O único que eu errei foi o primeiro Pra mim deram menos tempo que pros outros Por que você teve menos tempo que os outros? Porque expulsaram ela da classe Por que te botaram pra fora da classe? Música Música Você se lembra que o professor de rapaz Diz que era proibido colar nos exames, não é? Ele estava fazendo o meu exame Quando eu via a Francisquinha com cara de Atrivida Quando ela arregalou os olhos pra colar de mim Então eu apudeia E então eu bati nele Por que que cê foi bater nele? Foi no meio do exame? Não, foi no meio da E hoje em diante Eu pretendo estudar muito, 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 muito Sabe de uma coisa? O Chaxe tem razão Eu vou estudar Vivas Qual é? Não ser matriculada em uma escola De qualquer jeito Quando a gente for amanhã pra escola O professor just vai ficar bravo com a gente Eu não vou na escola amanhã Eu também amanhã não vou na escola Prometido? Prometido Vai Chaxe Vivas E não precisa fazer essa cara de mê-mê Acontece que eu não posso fazer vida pra casa porque estou comido Fica Queto Menino Não vê que a dona Florinda pode escutar? Se ela souber Contará ao professor Girafales que nós não fomos à escola hoje Ai Não, Chaxe, não fique com tanto medo Toda vez que você ficar com medo você fica paralisado Veja só Tu sempre tem que estar no meio do caminho Ele está paralisado Outra vez? Mas deve passar se ele levar uma esguichadinha de PINHAS Mas ainda tem um outro perigo Qual outro? Um perigo enorme Nyonho Ele é bem capaz de dizer que não fomos à escola Eu acerto ele Chaves, Chaves Ai Ai Tudo bem Da próxima vez vai ser melhor Ai Ai Não estou Ai Não estou Não estou Mas o que está acontecendo aqui? É É É Tinha que ser um Chaxe Chaxe Estou falando com você, responda O que está acontecendo? Parece paralisado Eu vou passar com uma esguichadinha de água Ai que estado é esse? Que irmão fechado Continua aí atrapalhando o caminho de todo mundo Que bosta hein? A única coisa que você pode fazer é dizer que ficou paralisada O que está paralisado? O que está paralisado? O que está paralisado? O que está paralisado? O Nyonho tem razão O que está paralisado? Mas eu não posso fazer a mesma cara que o Nyonho porque eu não tenho aqueles dentes que o Nyonho de Chaves Ih, não tenho uma esguida Cara de pau Simula Vamos Finge que você está paralisado Que eu vou dizer ao Nyonho para não dar mancada Mas o que é isso, Chaves? Ainda está atrapalhando o caminho da gente? Parece que a paralisia voltou de novo Eu acho que sim Mas logo passa com uma esguichadinha de água Ah, deixa, deixa, deixa eu trocar É que o Chaves se agachou Eu não sabia Vai chegar nunca É que o Chaves se agachou Eu não sabia que Permita-me Ouça, eu já disse que o Nyonho para... Tu não pode, né? Isso é para você entender que ele sabe fazer calo de gol Não é não Porque eu não tenho esses dentes de coelho inchado Ele não deu Fim Eu vou contar para o professor Girafales Por que é que você, Nyonho e eu Faltamos à escola hoje, não, Chaves? Mais uma vez, perdão Professor Está bem Diga, Chaves O senhor por acaso sabe por que não fomos à escola hoje? O Nyonho, a Vinha e eu? Sei Porque hoje é domingo FALHO FALHO Tchau FALHO